gravando a reunião, porque esse material que tem ficado das reuniões tem um material muito bacana, porque as pessoas que não participaram, elas assistindo, além de elas se interar do que foi falado, tem uma parte bem didática sobre projeto, o que é o projeto, qual é o nosso objetivo, para a gente alinhar todos nós numa mesma frequência, numa mesma vibração, com os mesmos objetivos, para a gente se tornar mais eficaz. Então, vamos lá, começar do começo. Qual que é o objetivo? Você vê que aqui está escrito objetivo aqui, do lado. Qual que é o objetivo nosso? Qual que é o objetivo do projeto Bandeira da Paz? É promover a paz pessoal, social e planetária. Então, isso aqui a gente não pode perder de vista, porque a nossa proposta é promover a paz. E ela começa, o projeto começa, quando a pessoa adere ao projeto, ela, vamos dizer assim, ela já assume o compromisso com a sua paz interior. Então, o primeiro compromisso é nós conosco mesmo, né? E depois, o entorno, do social e planetária. Então, a gente começa com o compromisso pessoal, que fala do Gandhi, por exemplo, ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, nós não estamos aqui para criticar as outras pessoas, as instituições. Nós estamos aqui para ser a paz que nós estamos cultivando dentro da gente. E, a partir disso, espraiar essa paz ao nosso derredor. Todas essas coisas vão fazendo diferença, viu? Todas essas coisas somadas fazem muita diferença no final. Então, na frase aqui da Matriz de Calcutá, quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Porque, muitas vezes, e eu posso falar isso por eu mesmo, às vezes, a gente fica com umas propostas meio megalomaníacas, porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro. Às vezes, é dolorido olhar para dentro. Então, é mais fácil olhar para fora e levar a paz para o mundo. Mas eu não consigo... Por quê? Porque eu não consigo lidar com os meus conflitos. Então, aqui, a Matriz de Calcutá tem uma frase simples que fala isso. É realmente que você quer a paz mundial? Vá para a sua casa e ame a sua família. Quer dizer, vamos conversar dentro da gente, dentro da nossa casa. A proposta de quem participe no projeto Bandeira da Paz, direta ou indiretamente, sai a melhor pessoa do que quando entrou. Percebe que essas coisas são detalhes importantes? Porque ela vai dar a direção a todas as ações. O que nós queremos? Que toda pessoa que participe, a pessoa que vai assistir no dia, a pessoa que está no projeto, os familiares de quem está no projeto, todo mundo sai a melhor do projeto do que entrou. E, consequentemente, com mais paz. Com mais paz interior. Então, nesse sentido, o como fazer é tão importante como o que fazer. Nesse sentido, os nossos fins não justificam os meios. O como fazer, o fazer de forma pacífica, é tão importante como buscar a paz. Então, aí já nos remete a uma ética, né? Uma ética que seja essa ética que tenha, assim, um fundo espiritual, um fundo de conexão com Deus e depois você ter uma ética de sabedoria, uma ética que promova a paz sem você se comprometer à própria paz. E, depois, levar essa paz interior ao meu redor, né? Que eu já falei. Aqui eu lembro uma frase do meu querido e amado Francisco de Assis, que fala assim, Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Você vê que não é uma tarefa muito simples aqui que Francisco nos deu, né? Vamos lá. Tá aí. Então, nós estamos numa fase importante e grave de transição planetária. Então, nós devemos concentrar nossas transformações interiores e contribuir com as transformações de outro em segundo lugar. O que eu quero dizer com isso? Que a fase que nós estamos passando é grave, é importantíssima. Nós temos que, eu penso, né? Que nós temos que agradecer a Deus de estar aqui nesse momento do planeta. Nós estamos tendo uma oportunidade incrível de estar no planeta no momento que tudo está se transformando. Então, o primeiro foco sou eu. Não é o eu, o eu ego. O eu sou, o meu eu espiritual. É a minha conexão com Deus. A primeira coisa é isso. E depois eu vou olhar para o derredor. E não olhar para o derredor e depois olhar para mim. Também isso faz toda a diferença. Então, valorizando os projetos... Então, como que a gente vai fazer isso que eu estou falando? De paz interior, paz ao derredor? Valorizando os projetos em prol da paz pessoal, social e planetária que já existem. Já tem projetos. Há muito tempo, muito antes da gente imaginar o projeto Bandeira da Paz, já tinha projetos visando a paz pessoal, social e planetária. Então, nós vamos valorizar, né? O projeto Bandeira da Paz tem como intenção valorizar esses projetos que já existem. Incentivar a aprimorar os projetos que já existem. Então, se a gente puder ajudar a aprimorar... Olha, eu tenho um projeto aqui na minha escola que eu faço, mas eu podia melhorar ele. Então, como que nós vamos promover essa paz que nós estamos falando? Incentivando a aprimorar os projetos que já existem. E criar projetos novos. Então, por exemplo, ah, legal, a pessoa até tem algumas ideias, mas não está saindo do lugar e tal, e na hora que ela se aproxima da gente, a gente tem uma proposta e tal, e daí o que ela quer? Ela fica motivada a criar um projeto, ou por aquele projeto que está na cabeça dela, em prática. Por quê? Porque ela se aproximou do projeto Bandeira da Paz. Então, dessa forma que a gente vai fomentar isso, fomentar a paz pessoal, social e planetária. E de que forma mais prática a gente faz isso? A gente oferece um espaço para compartilhar as suas realizações, que é o nosso evento de culminância. Então, é diferente eu desenvolver um projeto, e ele não tem um fim. Eu faço e começo ele de novo, e não apresento lugar nenhum, e não compartilho ele com ninguém. É diferente eu fazer o projeto, ah, mas dia 25 de julho nós vamos estar todos reunidos lá, e cada um vai apresentar o que fez. Opa, aí é outra motivação. Aí nós ficamos energizados, nós ficamos até acelerados, turbinados, para poder fazer cada vez melhor o seu próprio projeto, para apresentar lá com capricho e tal. Então, nós fazemos a mostra cultural, que é o nosso projeto, que é a finalização do projeto, de uma forma muito, nós fazemos a forma muito carinhosa e mais caprichada possível. Porque nós sabemos que as pessoas fizeram o seu trabalho e vão mostrar lá o que fizeram de melhor. Então, nós vamos valorizar esse trabalho. Para que ela saia de lá com vontade de fazer mais. Pensando no ano que vem, o que eu estou falando é o que já aconteceu com a gente, né? Então, eu só estou repetindo aí a nossa experiência. Então, aqui, ó, tem um esqueminha, até falei na última reunião, que o nosso projeto, em termos de gestão, é um gerenciador de projetos. Então, nós temos aqui em cima, o projeto Bandeira da Paz, que, na verdade, é um guarda-chuva de projetos. E aqui embaixo, a gente tem o projeto 1, projeto 2, projeto 3, 4, 5 e N. Vários projetos. E nós temos um outro projeto, que é a finalização do projeto Bandeira da Paz, que é a amostra cultural, que é o nosso evento de culminância. Por que é evento de culminância? Ele culmina, ele finaliza tudo aquilo que foi feito. Então, esse projeto vem aqui e termina aqui. e apresenta aqui no evento de culminância. Esse aqui, ó, já começou depois que esse. Começou aqui, veio e terminou aqui. E apresenta aqui no evento de culminância. Mesma coisa. Cada projeto tem a sua duração. Mas todos vêm aqui e apresentam no evento de culminância. Então, isso aqui é uma característica já que é nossa. Que é um evento de culminância, é no dia 25 de julho e é no teatro. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai mudar. Porque a gente não quer reinventar a roda, né? A nossa experiência é essa, funcionou. E, por enquanto, vai ficar assim. E quais as apresentações que nós temos lá no dia 25 de julho? Nós temos dois tipos, ó. Um, o know-how de entrada do teatro, que são... Nós fizemos banners, fizemos workshop, lá no hall de entrada do teatro. Então, a pessoa desenvolveu o projeto dela, ela monta um banner, de preferência, de forma artística, porque o nosso projeto é artístico, e coloca lá no hall de entrada. E nós temos também as apresentações de palco, que são as apresentações no palco. Enfim, dança, música, teatro, contação de histórias, etc. Então, nós temos esses dois modelos aqui de apresentação. Vamos lá. A bandeira da paz. Quem que foi o autor? Eu coloquei o autor aqui, tá? Quem que foi... É o autor da bandeira da paz. É esse senhor aqui, chamado Nikolaus Hedish. Ele é russo. E ele criou o pacto Hedish e a bandeira da paz. Ele que criou. Para a proteção dos tesouros do gênero humano. E ele criou a frase assim, onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Você vê que o nosso projeto tem tudo a ver. Apresentação no teatro, apresentação de forma cultural, a bandeira da paz, né? Onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Tá tudo sincronizado. E por que no dia 25 de julho? Porque esse senhor aqui, o José Arguelles, ele criou o movimento, chamado Movimento Mundial da Paz e da Mudança para o Sincronário da Paz de Treze Luas. que tem no mundo inteiro também. E ele também é chamado simplesmente de Sincronário da Paz. E a instituição dele é que promove todo dia 25 de julho. Então, no mundo todo tem as comemorações aqui do Sincronário da Paz. o Dia Mundial da Paz e da Cultura, tendo a bandeira da paz como símbolo. Então, ele adotou a bandeira do Nicolas Reres. Então, nós temos a bandeira da paz do Nicolas Reres. Nós temos o dia 25 de julho do José Arguelles e do Sincronário da Paz. E nós temos o projeto Bandeira da Paz. Mas esse projeto, que eu sou o autor, a gente reuniu todas essas coisas aqui e fez dessa fórmula. Dessa fórmula, incentivar projetos e ações pela paz com evento de culminância. Então, é isso. Então, por exemplo, aqui nós temos o projeto Guarda-Chuva e aqui nós temos assim, o quê? O projeto do Sincronário da Paz, que incentiva as cidades, estados e países do mundo a instituírem através de leis o dia 25 de julho como o Dia da Cultura da Paz e adotar e a bandeira da paz como símbolo. Quem que foi autor dessa ideia? E quem incentiva a fazer isso? O Sincronário da Paz. Agora, cada cidade que aceitar essa proposta, alguém vai ser o autor do projeto de lei, que pode ser alguém do executivo ou alguém da Câmara dos Vereadores, um vereador. E, consequentemente, da lei. Então, vamos supor que seja um vereador. O vereador vai ser, naquela cidade, o autor da lei que foi sugerida pelo Sincronário da Paz. Certo? E nós temos também aqui, isso aqui já são sugestões de projetos, né? Você vê, esses projetos não são nossos. Não é da bandeira da paz. Nós estamos estimulando o desenvolvimento do projeto. Aqui, ó. É cerimônia de hasteamento da bandeira, que geralmente é o autor da lei. Então, nós fizemos em Campinas, em 2019 e 2020, os dois primeiros hasteamentos da bandeira da paz. Quem que coordenou isso? Foi o vereador parceiro nosso, o Rocine, junto com a prefeitura. Eles se coordenaram lá e fizeram. Nós participamos. E fizeram esse projeto. Que houve as duas primeiras hasteamentos da bandeira da paz no Paço Municipal de Campinas. E a gente ainda gostaria, né? Que isso virasse uma cerimônia oficial. Então, aí, precisa um outro processo lá dentro da Câmara dos Vereadores, da prefeitura, para que se oficialize. Aqui em Campinas é assim que funciona. Não sei em outras cidades. Mas aqui precisa fazer uma outra lei para pôr no calendário oficial. Daí passa a pertencer ao calendário oficial. Então, são dois projetos aqui interessantes, né? Que podem ser incorporados aqui pelo projeto Bandeira da Paz. Mas cada um é o autor do seu projeto. E daí nós temos a amostra cultural, que é um outro projeto. O que é um projeto? É uma coisa que tem começo, meio e fim. Que tem toda uma estrutura própria. Tem uma coordenação, né? Então, nós lidamos com a gestão de projetos. Então, nós temos o projeto Bandeira da Paz, que coordena esses projetos e faz esse aqui. Esse projeto aqui, que é a amostra cultural. Então, aqui nós temos outros projetos. Por exemplo, o projeto Bandeirantes da Paz é da parceira nossa, da Selma. Esse é o projeto dela. Tem o projeto do Carlos, que é da Volta ao Mundo de Moto, com a Bandeira da Paz. Temos aqui a Meditação na Praça e na Árvore, que é o projeto da Ruth. Tem o projeto de balé do Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação, que a autora é a Camila. E tem o projeto Caminhada pela Paz, que a autora é o Flávio, nosso parceiro também. E tem um monte de outros projetos aí. Então, todos esses projetos que nós estimulamos a fazer, eles vão apresentar lá, no final. Bom, aqui, o que acontece? Quando nós terminamos o projeto aqui em 2019, todo mundo ficou... Nossa, vamos fazer uma confraternização, porque nós estávamos tão animados, tão empolgados, tal, que nós fizemos uma confraternização, que acabou gerando outros projetos. Mas, aqui, eu coloquei aqui, para a gente já pensar nisso, como parte do projeto. Uma confraternização depois. Então, aqui nós temos o projeto de Campinas, e agora nós temos aí, aparecendo outros projetos, como na cidade de São Paulo, Carapicuíba, e na cidade do México, lá. Então, são esses mesmos projetos feitos em outras cidades. Então, é isso. Estou terminando aqui com esse Mudra, que é a chave, a unificação de todos os povos e raças do universo. Esse símbolo aqui, que é o nosso símbolo forte aí. Então, é essa uma apresentação.